Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegando aqui mais uma vez com o Campinho, mais um sistema que eu tô testando aqui, acho que esse é o melhor de todos que eu posso trazer pra vocês, antes tinha aqueles dois timezinhos ali aleatórios, mas agora tá separado Flamengo e Atlético Paranaense, esse jogo que tem muitos detalhes táticos, muita coisa pra gente falar de dentro do campo, é realmente um jogo muito interessante, vai ser um duelo muito bom, espero que o autor intervenha o suficiente pra fazer esse duelo com o Renato Gaúcho, a gente vai conversar bastante sobre esse 4-2-3-1 do Flamengo, esse 3-4-2-1 do Atlético, como o Atlético pode atacar, como o Flamengo pode defender e também no campo contrário, como o Flamengo vai atacar, como o Atlético vai defender, mas a gente vai dar um foco nos duelos. Quais são os principais duelos desse confronto? Thiago Heleno vs Gabigol, vai ser ali um duelo muito constante, que pode gerar até algumas perseguições, e eu acho que Renato Kaiser contra Rodrigo Caio também pode ser algo interessante pra gente perceber, Nicão vs Felipe Luiz, tenho certeza que vão ser dois jogadores que vão se encontrar muito ao longo da partida, que a gente vai debater isso agora, peço pra que venham com a gente em mais um Pada Usada, esse vídeo é pra quem realmente gosta de futebol, né? Então vamos tentar entender mais ou menos, taticamente, esse confronto e como os duelos podem potencializar essa situação. Vamos pensar no primeiro momento, o Atlético defendendo, sabe? O que acontece com o Atlético defendendo? O que eu acredito que vai acontecer com o Atlético defendendo? A gente fecha aqui linha de 5, Marcinho volta, Abner volta, você tem Eric e Cittadini tentando fazer essa proteção diária dos espaços, você tem Terence e Nicão tentando ajudar nesse sistema aqui, você tem um Kaiser mais à frente, tentando atrapalhar esse giro de bola. Como eu vejo o Flamengo, tá? Eu vejo um Gabigol duelando a todo momento com o Thiago Heleno, sabe? Um Andréis tentando atuar nessa entrelinha aqui, no espaço nas costas dos volantes, eu acho que os volantes do Atlético deixam muito espaço e eu tenho uma grande questão em relação aos volantes, sabe? Eu acho que o Marcinho vai estar duelando todo momento com o Michael, sabe? Os volantes posicionados aqui e o mecanismo no lado direito talvez seja o que mais me preocupe. Everton Ribeiro e Isla atuando bem próximos com mecanismos muito interessantes, né? Eu acredito que o Rodrigo Caio vai estar mais ou menos por aqui, o Léo Pereira por aqui e o Felipe Luiz como lateral base por aqui. Então a bola é mais ou menos aqui no Rodrigo Caio. O que que acontece? Terence sai pra pressionar, você vai ter opção de passe aqui do Everton, você vai ter opção de passe do Arão, do Isla, sabe? Não acho que seja uma boa estratégia, por exemplo, o Eric sair pra perseguir o Arão, porque ele já vai gerar um espaço natural nessa entrelinha. Então o Andréis e o Everton Ribeiro, eles vão ter possibilidade de ter bastante espaço e bastante tempo pra explorar. Aí ele vai atrapalhar completamente essa organização defensiva do Atlético, sabe? Eu acho que se em algum momento o Terence vier pressionar o Rodrigo Caio, o que que acontece? O Kaiser pega o Arão, então é um duelo claro aqui que eu acho que vai acontecer em vários momentos, e o Terence vai tentar atrapalhar aqui pra recuperar essa bola e ter a posse pro Atlético. Não sei se vai acontecer em muitos momentos, mas acho que vai ser a intenção do Terence aqui com o Rodrigo Caio, e acho que vai ser a mesma coisa do Felipe Luiz aqui com o Nicão. Acho que vai ser um encontro que os dois vão duelar bastante. Mas novamente, não acho que seja o caso do Cittadini saindo pra pressionar. É o caso do Kaiser fechar espaço. O Kaiser vai ter que ser mais voluntarioso do que ele costuma ser, sabe? Vai ter que ser um jogador que vai estar ali, tendo que pressionar, impressionar muito bem, impressionar de maneira muito certeira. Agora, beleza, a gente já pensou no momento, vamos imaginar agora a bola com os volantes do Flamengo. O que que acontece? Thiago Maia e Arão, no lugar do Thiago Maia pode ser o Diego, mas você vai ter que, no mínimo, o Terence baixando e tentando uma pressão curta, o Nicão baixando e tentando uma pressão curta, voltando aqui, o Terence tem mais dificuldade de retornar, mas beleza, faz uma linha de quatro mais forte, tenta fechar o meio, algo que o Cuiabá tentou fazer e o Andrés não se encontrou nessa entrelinha, mas quem teve muita facilidade de atuar nessa entrelinha, e repito, é uma preocupação minha, é o Everton Ribeiro, tendo facilidade pra entrar na área, explorar corredor. Então, Zé e Everton Ribeiro também acho que vai ser um duelo muito constante ao longo do jogo, não sei se o Eric vai ter essa capacidade de fazer a cobertura do Everton Ribeiro e ter a capacidade de duelar com o Arão, então acho que vai acabar sobrando pro Zé, sim. E você vai ver a bola aqui com o Thiago Maia, por exemplo, Thiago Maia, Arão, aí vem no Michael, Thiago Maia, Arão, aí vem no Isla, sabe, fazendo esse movimento em U. Quando esses volantes, que tem muita qualidade, tiverem capacidade de quebrar essa bola, aí que é a minha grande preocupação. Se a bola chega na entrelinha, beleza, o Cittadini vai estar aqui pressionando o Andrés, mas se, detalhe, Andrés aqui na entrelinha, acontece isso aqui, Gabigol sai, o Thiago Heleno não vai ter mais a referência e se o Thiago Heleno vier perseguir o Gabigol, acho que vai ser um erro do tamanho do mundo, porque o Thiago Heleno pode vir até que perseguiu o Gabigol, o Pedro Henrique faz essa compensação, Cittadini cobre aqui o espaço do Pedro Henrique, mas a questão é, a bola vai seguir aqui, o Arão pode agredir essa área, o Thiago Maia pode agredir essa área e você vai gerar um 2 contra 1, sabe, porque o seu volante, ele não vai estar duelando com o volante adversário. Então, é muito, muito, muito importante esse confronto de Eric contra Thiago Maia ou Diego e esse confronto de Cittadini contra Thiago Maia na real, Eric contra Arão, sabe, e muito cuidado na entrelinha, cara, jogar o jogo mais curto possível para tirar essas possibilidades de Everton Ribeiro e de Andréia, sabe, porque empurrando o jogo para a lateral, você tem dois jogadores menos talentosos, mesmo se o Everton Ribeiro dobrar aqui e tentar ocupar as costas do Abner, acho que o Zé vai acompanhar e acho que o Zé faz essas perseguições bem, mas Isla e Michael são dois jogadores que tem profundidade, conseguem chegar no fundo, tem bom 1 contra 1, mas eu acho que eles não conseguem gerar tanto jogo quanto Andréia, quanto Everton Ribeiro, quanto Thiago Maia. O meio do Flamengo é onde se tem mais talento, então você pode meter essa bola na área em cruzamento, você pode tentar uma jogada de profundidade, mas vai se resumir em cruzamento, porque aqui na esquerda o Felipe Luiz pode até chegar para ajudar e fazer uma dobrada no Marcinho, aí volta o duelo que eu falei para vocês, entre Felipe Luiz e Nicão, sabe, aí o Nicão vai ter que compensar aqui, mas o Felipe Luiz também gera um espaço nas costas dele, e eu lembro o jogo contra o Grêmio, achei um jogo muito bom do Nicão, que o Nicão conseguiu explorar muito as costas do Rafinha, que se eu não me engano era o lateral esquerdo do Grêmio naquele momento, era um lateral mais velho, assim como o Felipe Luiz, acho o Felipe Luiz melhor, acho que ele toma mais conta ali do lado esquerdo, mas pode ser uma situação, e o Nicão explorou muito bem essas costas do Rafinha, pode ser também algo a se pensar para o Nicão no momento de contra-ataque, porque me preocupa muito esse time na questão de contra-ataque, porque os nossos jogadores de frente não são rápidos, beleza, a bola está aqui com o Isla, recuperou, a bola está com o Haber, Everton Ribeiro chega, pressiona, Isla chega, pressiona, o Haber volta, joga a bola no Zé, dá tempo de ter uma organização defensiva do Flamengo, aí vem o Rodrigo Caio, vem o Léo Pereira, vem o Felipe Luiz, forma uma duplinha de quatro deles, o Arão desce, o Arão que é um cara muito bom na pressão, então a gente tem que tomar cuidado, porque se o Haber recupera, dá no Terence e o Arão sobe, o Terence vai ter muita dificuldade, o Terence não vem tendo tanto êxito nos confrontos de pressão recentemente, Terence que já foi melhor nesse quesito, aí você vê o Kaiser afundando aqui, você vê o Terence ocupando essa entrelinha também, se a gente vai ter que tomar cuidado com a entrelinha, o Flamengo também é um time que vai ter que tomar cuidado com a entrelinha, porque o Atlético, ele tem muito essa capacidade de jogar nesse espaço, Terence e Nicão são dois jogadores que têm uma facilidade, aí a gente volta a ter o duelo entre os volantes com os volantes de frente agora, sendo os volantes do Atlético, agora a gente vai ver se nossa inspiração é boa o suficiente, nossos alas tentando alargar o campo, sabe, Isla e Felipe Luiz vão ver Marcinho e Abner muito abertos, e vocês vão ver marcações mais interiores aqui desses jogadores, o André voltando para recompor aqui, e o Gabigol, Gabigol ficando nessa fase aqui, então vejo mais ou menos assim o Atlético organizado em fase ofensiva, tá? O Zé sobe para esse lado esquerdo, oferece mais vantagem numérica, o Pedro Henrique sobe por aqui, e você vê o Thiago Heleno por aqui, então mais ou menos assim posicionado, o Flamengo em fase defensiva e o Atlético em fase ofensiva, o que que eu acho? Que o Atlético vai rodar essa bola, e por não ter sua zaga de melhor construção, talvez tenha dificuldade de fazer esse passe, do zagueiro para o volante, porque o zagueiro para o volante, se agir rápido, o que vai acontecer? Zagueiro para o volante, volante na entrelinha, ou o volante abre espaço aqui, gera um 2 contra 1, sabe? Mas se rodar a bola rápido, algo que o Atlético não vem fazendo nos últimos jogos, então o que que eu acho que vai acontecer? Roda a bola, roda a bola, chega aqui, quando a bola chega no ala, pode chegar tanto no Marcinho quanto no Abner, eu acho que a gente vai ter um duelo claro, que vão ser esses extremos do Flamengo, tentando fechar esse espaço, se eles tentam fechar esse espaço, o que eu imagino? Pam, 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 agora quem está em vantagem é o Flamengo, nossos alas vão ter que ser sagazes o suficiente, para prender esses dois jogadores na marcação, e esse entrelinha, tanto o Nicão quanto o Terence, eles têm que se posicionar mais para dentro possível, para receber essa bola dos laterais, aí se o volante vier a recompor, e fechar esse espaço aqui, fechar esse espaço aqui, o que acontece? Você tirou o foco de um jogador relevante, que é o ala do outro lado, sabe? O ala do outro lado, ele vai ter que agredir a área, então o Nicão vai ter essa bola aqui na intermédia área, beleza, mas ele vai conseguir achar na entrada da área, o Abner, ou o Terence vai poder achar, calma aí, estou tentando mover a bolinha, achar na entrada da área, o Marcinho entrando, esses dois jogadores vão ser muito importantes nesse quesito, não acho que o Everton Ribeiro vai ter fôlego para acompanhar o Abner até a entrada da área, então acho que pode ser uma vantagem, sabe? Da mesma maneira, o Felipe Luiz não vai conseguir acompanhar o Marcinho, o Michel talvez, mas em alguns momentos o Michel vai estar preocupado aqui em pressionar o Pedro Henrique, tirar o Pedro Henrique do jogo, o Everton Ribeiro vai estar preocupado em pressionar o Zé, mas acho que o Zé tem esse passe melhor, capaz de fazer a bola chegar tranquilamente no Abner, e o Abner pode tentar o cruzamento, o Kaiser é bom nesse movimento aqui, de arrastar zagueiro, sabe? O Léo Pereira se posiciona, mas o Kaiser se antecipa fisicamente, o Kaiser é um atacante até superior ao Obsoli, mas uma movimentação que eu quero chamar a atenção, bola no lado direito, bola aqui na entrelinha, um dos motivos inclusive do Marcinho ser titular, Marcinho vem para dentro, o Nicão vem para fora, aí voltam aqueles confrontos constantes com o Felipe Luiz, o Marcinho tem essa capacidade de jogar por dentro, eu acho que deixa o interior do campo do Atlético mais talentoso, sabe? Não necessariamente um meia, mas um lateral com forte capacidade de diálogo, para fazer esse V aqui, ou abrir o jogo para o Nicão, ou tentar afunilar o jogo para o Kaiser tentar girar, tentar fazer alguma coisa ali nos confrontos contra o duelo da zaga do Flamengo, porque se o Kaiser conseguir gerar alguma coisa contra o Rodrigo Caio e o Léo Pereira, ele pode pegar o Terence de frente, o Terence de frente, o Terence nessa movimentação de entrada de área, o Terence nessa intermediária, ele é muito diferenciado, até para dar essa bola para o Terence, o Kaiser agride, acompanha, o Isla fecha, e o Abner recebe, sabe? Então, o Abner contra o Isla, que é um lateral que marca mal, vai ser interessante, o Kaiser contra uma zaga do Flamengo, que podemos dizer não é uma zaga entrosada, vai ser interessante, sabe? Vou voltar o Nicão para dentro. Então, existem alguns mecanismos numa fase ofensiva, que o trabalho do Renato permite o Atlético sonhar. O trabalho do Renato permite o Atlético ter um jogo ofensivo em alguns momentos, sabe? O que mais me preocupa é a falta de criatividade aqui. Eric Cittadinho, eu acho que é a grande questão, porque quando a bola está aqui e o Arão vier pressionar, vou até inverter os lados, porque estão dos lados contários, quando a bola estiver aqui e o Arão vier pressionar, eu acho que o Cittadinho não tem capacidade de superar o Arão com bola, sabe? Eu acho que ele vai voltar o jogo, em alguns momentos voltar até o Santos, se o Santos forçar uma bola longa. Eu acho que o Christian seria fundamental, acho que a gente precisa até ver para a temporada que vem, volantes mais habilidosos, volantes de mais controle de jogo. Por isso que em alguns momentos, pensa-se até no Marcinho vindo por dentro, o Eric abre, porque você tem mais talento e capacidade de girar essa bola, de ficar induzindo o Andréas e o Gabigol nessa pressão, porque o Gabigol vai estar se movimentando a todo momento aqui, tentando roubar essa bola, o Andréas vai ficar girando aqui em todo momento, tentando roubar essa bola, o Arão pressionando, o Thiago pressionando, mas quando ele vier pressionar, a gente precisa ter um detalhe importante também, ele gera espaço nas costas dele, para o Nicão receber essa bola, e a partir daí, o Nicão tem uma vantagem também de ou dar para o Kaiser, ou tentar uma finalização. Então o Atlético precisa principalmente, girar a bola rápido, para ter alguma oportunidade, alguma coisa. Mas vamos voltar aqui ao controle, e não desperdiçar a bola, o Pedro Henrique não tentar aqueles cruzamentos malucos, o Atlético parar de ficar tentando bola cavadinha, sabe? Um negócio que pode ser interessante também, o Léo Pereira é um zagueiro de muitas induções, o Léo Pereira é fácil de ser manipulado, e o Kaiser já jogou muito fora da área ao longo da sua carreira. Então em alguns momentos, não vou exagerar, acho que o Kaiser não vai vir aqui, mas se o Kaiser vier aqui, tentar dar uma opção de passe para o Marcinho, para o próprio Eric, que está com essa bola, ele gera um espaço nas costas do Léo. A gente tem que ficar muito ligado nesse espaço nas costas do Léo, um lance que foi muito assim, que o Léo Pereira saiu para marcar, não achou ninguém, e o Flamengo acabou tomando gol, foi no confronto contra o Bragantino, sabe? O Léo sai para buscar o Arthur, e não acha absolutamente nada. Mas essa linha de quatro, ela precisa conversar muito bem também, sabe? O Nicão precisa dialogar com o Marcinho, o Nicão volta um pouquinho aqui, numa área de confronto com o Thiago Maia, para dialogar com o Marcinho, tentar superar alguma situação, o Eric aparece como elemento surpresa, sabe? Duvido que o Andréas vai vir acompanhar o Eric até aqui. Os jogadores do Flamengo são estrelas, eles têm até um limite de onde vir, sabe? Então, os triângulos que a gente batia tanto na época do Antônio, eles vão voltar a ser importantes, em alguns momentos até o quadrado, com o Zé subindo aqui por esse lado, Eric, Nicão, e Marcinho desse. Os jogadores do Atlético, eles precisam conversar, eles precisam se encontrar, sabe? Porque, no final das contas, vamos enfrentar um time muito melhor, vamos enfrentar um time muito melhor, um time que tem facilidade para gerar esse jogo. Mas minhas duas preocupações, minhas duas principais preocupações, quando o assunto são os confrontos que a gente vai ter, naturalmente, ao longo do jogo. As costas dos volantes no momento defensivo. Acho que é um grande fato para a gente ficar ligado. A gente já mostrou aqui Everton Ribeiro e Andréas na entrelinha, ou Andréas ocupando uma fase mais central, aí os volantes do Flamengo. Pensa nessa mudança tática aqui. Vitinho. Você traz o Vitinho para cá, traz o Andréas para cá, e você tem quase uma dupla de ataque. Porque o Vitinho é um cara que atua muito bem atrás do centroavante. Então, é um cara que pode explorar legal essa entrelinha, batida de meia distância, enfiada de bola, ativação dos jogadores que vêm entrando, Vitinho contra o Grêmio. Fazendo esse papel de meia, de entrelinha, foi muito bem. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento nas costas de Cittadini e Eric. E preocupação também dos nossos volantes com a bola. Dois volantes de boa transição, mais de pouco controle. Mas acho que o nosso jogo passa muito por Marcinho, Abner, Nicão e Terence. Como sempre. Assim como foi contra a LDU, assim como foi contra o Pearol. Acho que são nossos jogadores destaques. Mas relembrando os confrontos. Gabigol contra Thiago Eliano. William Arão contra Cittadini. Vou botar o Andréas aqui, que está de volante, contra o Eric. Acho que vai ser muito forte. Nicão contra Felipe Luiz. Marcinho contra Michael. Zé Ivaldo contra Everton Ribeiro. Abner contra Isla. Aí você tem o Terence. Será que vai ser marcado pelo Rodrigo Caio? Será que o Rodrigo Caio vai sair nas perseguições aqui pelo Terence? Não sei. Mas acho que Léo Pereira e Kaiser também é um duelo claro. Acho que a gente tem dois gaps, assim, muito perigosos. Tanto para o Flamengo, quanto para o Atlético. Não vejo esse jogador aqui tendo um encontro. Se o Pedro Henrique sair para buscar o Vitinho aqui, ele vai tomar. E se o Rodrigo Caio sair para buscar o Terence aqui, ele abre uma possibilidade muito boa do Atlético ter um espaço para explorar. Porque o Rodrigo Caio pode até sair nesse confronto, mas aí o Arão recompensa. O problema é que quando o Arão recompensa, ele deixa o jogador de boa chegar da área livre. Então abre vários cenários. Futebol é cobertor curto. Se marca um, se deixa livre o outro. Sabe? Então no final das contas, preocupação, preocupação, preocupação. Mas também um cenário animador numa fase ofensiva. Se a gente gerar bola rápido, se a gente fizer o melhor do nosso jogo, e principalmente utilizar os alas. Os alas vão ser o caminho para abrir a linha defensiva do Flamengo, gerar corredores, gerar espaço. Hoje vai ser, quer dizer, amanhã vai ser um jogo de muita luta pelos espaços. Eu acho que a Abner e o Marcinho vão ser muito importantes. Beleza? Queria muito ter uma zaga com uma construção melhor. Zé pela direita, Façon pela esquerda e Thiago Heleno centralizado. Acho que facilitaria muito o nosso jogo. Acho que os duelos seriam mais fáceis, que são dois zagueiros que perseguem melhor. Acho que a nossa zaga seria mais tranquila. Mas na intenção de jogar o jogo do Flamengo para o lado também, é bom você ter o Pedro Henrique dentro da área, sabe? Aí o Pedro Henrique, eu tomaria conta de um setor que o Gabriel sai bastante, por exemplo, o Andréas não tem essa capacidade de agredir. Talvez nem o Vitinho tenha tanta capacidade de entrar na área. Aí o Pedro Henrique pode ser o cara das rebatidas, né? Como foi, por exemplo, o Paulão no confronto contra o Cuiabá. Acho interessante, cara. Tem muita coisa interessante aí no jogo, sem conclusões precipitadas. Mas vamos ver, o Flamengo pode ter domínio total, mas acho que o Atlético pode surpreender no final das contas. Do fundo do coração que eu estou falando isso aqui. Caralho!